Fala aí galera, beleza? Seguinte, estou fazendo esse vídeo aqui especificamente para quem tem motorhome, combihome, camper e para quem principalmente pretende vir aqui para Piranhas, eu vou mostrar para vocês o que a cidade oferece para quem tem motorhome, para nós viajantes Lógico, consciência galera, né? Vem, faça bom uso, não apareça, vai embora e não deixe rastros, tá? Se for para deixar, deixe boa impressão Primeiramente, chegando aqui em Piranhas, você vai passar por essa rua que é estreita, tá? Só passa um carro e vai descendo, vai descendo, lá embaixo eu já vou mostrar para vocês os acessos que tem para motorhome Ó galera, para motorhome, o que acontece? Tem três opções aqui que eu conheço, deve ter mais Do lado daquele casarão amarelo ali, tá vendo? Bem ali assim, é onde nós estamos estacionados, tá? Logo abaixo tem o estacionamento ali, ó, ali tem a prainha, né? Aqui tem o estacionamento que é dos restaurantes, de quem vai fazer passeio Também dá para parar motorhome Um pouquinho inclinado, mas dá para ficar tranquilamente E ali, ó, ali ó, tá vendo aquele barco? Um pouquinho para cá sim, ó, já vai ver Que tem ali um micro-ônibus, tem um ônibus Tem ali um motorhome, uma combi Então ali também dá para ficar à beira do rio, tá? Ali eles conseguiram água e energia com o restaurante Mas não sei se é comum conseguir Onde nós estamos tem água, uma torneira com água Tem energia e tem um descarte de porta-pote Que fica quase embaixo da ponte ali, ali tem a ponte Dá para descartar, tem uma entrada, uma boca, né? Que você abre, tem a fossa e dá para descarregar porta-pote E olha esse visual, mesmo garuano, mesmo chovendo, ó É lindo E olha esse visual, mesmo chovendo, ó Eu sei que você se torna mais quando você se torna mais Não se torna mais quando você se torna mais Chegando aqui na parte de baixo, galera, ó Você tem a opção, ali na frente, você vai virar Depois eu mostro para vocês, vai virar, vai dar acesso ao rio, tá? E essa é a primeira opção aqui para motorhome Subindo aqui, está em reforma, tá? Todo o processo aqui está em reforma O espaço, né? Está em reforma, mas logo, logo eles terminam Olha essa parte superior aqui, ó Então aqui, estão construindo, provavelmente essa praça toda aqui, ó Que estão construindo, não vai poder motorhome Antigamente, pelo que me falaram, podia parar motorhome aqui Acredito que não vai poder mais Então onde nós estamos aqui, ó Quer ver? Tem esse casarão aqui, ó Em frente a esse casarão aqui, ó É o espaço que para motorhome Nós estamos parados aqui Até hoje de manhã, ó Tinha mais dois motorhome aqui Tinha uma outra Kombi ali Aqui tem ponto de energia, ó Que pode usar, é autorizado, viu? Aqui, ó Aqui tem um ponto de energia aqui, ó É autorizado usar Naquele outro poste tem outro ponto de energia E aqui, ó Tem água tratada, ó Que também é autorizado, viu, pessoal? É um ponto de apoio que realmente o setor público Ele oferece isso daqui Lógico que a gente vai ter isso daqui Enquanto a gente fizer bom uso A partir do momento que começar a exagerar no uso Como eu já vi em algumas situações A gente pode perder, sim, tá? Então ali, ó Naquele poste tem outro ponto de luz E descendo aqui tem o outro Mais dois locais, ó Ali na frente Então aqui é tudo muito perto, ó Descendo aqui você já vai ter acesso ao rio Rio São Francisco Área para banho, ó Olha lá Aviso Área para banho Isso Então toda essa área aqui É área para banho Então esse espaço aqui, ó Que eu estou Pode ficar motorhome Tranquilamente Não tem problema É autorizado É... Para conseguir energia e água aqui Teria que conversar com o pessoal do restaurante Tá? O piso aqui não é certinho Então não são muitos lugares que dá para parar Que você vai ficar com motorhome certinho Legal? E tem o outro lado lá Então você chegando aqui em Piranhas, ó Onde eu mostrei no início do vídeo Você vai virar aqui Você tem acesso A essa área aqui Que eu mostrei para vocês agora Ali tem a outra área, né? Descarte de porta-pote É bem aqui, ó Aqui tem uma fossa Tá? Uma fossa grande, ó E é aqui que você faz o descarte Você abre aqui Faz o descarte que tem que fazer Tampa E não deixa sujeira, né? Sempre lembrando disso E aqui é outra parte Que também fica motorhome Aqui eles conseguiram energia E conseguiram água Com o restaurante ali Aí vai de conversão Aí, ó Então a beira do rio Então fica a seu critério Galera, é o seguinte Piranhas Aqui em Alagoas É uma cidade muito receptiva Em relação ao motorhome Em relação ao combi-home Em relação a nós viajantes Porém, essa área aqui Piranha Velha É uma parte turística Então o que você vai encontrar aqui é Pousada Hotel Hospital Restaurante Pizzaria Barzinhos Mercado Farmácia O que mais? Pet Shop É só lá em cima Em Piranhas Nova Que a gente passou Logo quando você está chegando Aqui você passa Lá tem mercado Lá tem tudo Não encontra muita coisa Mas o essencial Você vai ter Tá? Então se você está chegando Vem para Piranha Traga tudo que você for consumir Porque aqui embaixo não tem Tá? Dá para pegar a mototaxi? Dá para pegar a mototaxi R$6,00 para ir R$6,00 para voltar Mas se você conseguir trazer Melhor Porque aqui você não vai encontrar O que comprar Beleza? Lembrando sempre O uso consciente Do espaço Infelizmente Muitas situações A gente vê na estrada Que não condiz Com o espírito Do caravanismo Então nós temos Nós Me incluo nisso Temos que preservar O local Para que outras pessoas Possam Lá na frente Chegar E ter O mesmo conforto Ter a mesma recepção Que nós tivemos aqui Então obrigado Obrigado Piranhas Obrigado a todos Os comerciantes Restaurantes Que são bem receptivos Mesmo Fica aí um vídeo curto Um vídeo Mostrando Exatamente O que tem Para motorhome Aqui Pode ser Que tenha Outros locais Para ficar Pode ser Que tenha Esses foram aqueles Que eu conheci Enquanto eu estive aqui Beleza? Então Muito obrigado Deixe seu comentário Aí Tá? Para ver se De repente Eu esqueci De alguma coisa Se eu esqueci Faça sua pergunta Que com certeza Eu vou tentar responder Ah, Wi-Fi Tem Wi-Fi Você conversa Com o pessoal Do restaurante Você pega Wi-Fi Você conversa Com o pessoal Aqui desse espaço Prédio Amarelo Aqui Que é um centro esportivo Se não me engano Você consegue Wi-Fi Então dá para você Ter acesso à internet Também Beleza? Pega sim Pega vivo aqui E pega claro Beleza galera? Muito obrigado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu